Bom dia, bom dia, bom dia, escorpianos e escorpianas, como é que vocês estão? Tudo bem? Como sempre trago para vocês todas as semanas as tendências semanais, possíveis acontecimentos, possíveis previsões para o coletivo do signo de escorpião. Para você que ainda não me conhece, eu sou o Felipe Santos, sou terapeuta, médica, facilitador, código integrativo e oraculista e trago para vocês aqui todas as semanas essa tendência. Temos lives, temos bastante conteúdo e a gente vai entregando para vocês, tá bom? Para vocês que já estão comigo há um tempo, para vocês que me seguem, que estão inscritos no canal, para vocês que me acompanham, gratidão por isso que eu vou voltar, gratidão por isso que eu vou ficar, gratidão de todo o meu coração, tá? Não reparem se eu estiver com umas respirações, meu nariz está bem ruim hoje, hoje já amanheceu, bem chato, mas faz parte, faz parte, né? Do processo, né? De limpeza, de depuração, tá legal? De transformação. Então vamos lá. Pessoal, essa tiragem aqui é uma tiragem intuitiva e coletiva. Não vai ressoar com todo mundo e nem tudo vai ressoar com você. Pegue para você somente aquilo que faz sentido. aquilo que ressoa como verdade, aquilo que ressoa com o teu coração, com o teu momento atual, aquilo que não te serve, você entrega de volta para o universo. O universo se encarrega de encaminhar para aquelas pessoas a quem a mensagem realmente é destinada, tá? Essa é uma tiragem destinada a quem possui só a Lua, Ascendente, Mercúrio, Vênus, Júpiter e Marte no mapa astral. Se você tiver algum outro ponto forte no teu mapa astral com o signo de escorpião, serve para você também. Caso você esteja aqui para saber da vida de um escorpiano ou de uma escorpiana, posso sim estar falando com você. Tá legal? Lembrando vocês, já deixo o convite para vocês seguirem aqui, para vocês se inscreverem no canal. Deixe seu like. Seu like é muito importante para que o meu trabalho esteja reconhecido, seja expandido, seja mostrado. Lembrando que o intuito principal do meu trabalho é levar uma mensagem de força, fé e esperança, levar uma mensagem de amor. Fazer com que as pessoas entendam a importância de se amar, de se nutrir para alcançar a verdadeira prosperidade e a verdadeira felicidade, tá? Isso torna as coisas muito mais fáceis. Quando a gente se ama, tudo se torna muito mais fácil, mais simples, ok? Deixe seu comentário também, porque eu adoro interagir com vocês. Compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que gosta de tarô, com aquela pessoa que gosta de signo, com aquela pessoa que gosta de uma televisãozinha, tá? Então, aquela pessoa que você acha que vai ser beneficiada com essas mensagens ou com alguma mensagem que tiver no canal, tá? Se você gostar demais da minha energia, clica no sininho para você ativar todas as notificações e ficar por dentro de tudo o que acontece aqui no canal, tá legal? Aqui na descrição do vídeo eu deixo a programação fixa da minha semana, dois sites que eu indico para vocês fazerem mapa astral gratuito, caso você não saiba a sua lua, seu ascendente. Tem também o contato da Renata Coelho, que é uma grande amiga, tá? Que vem estudando astrologia, né? E ela produz, né? Ela faz mapas astrais, mini mapas astrais com valor mais acessível e com uma linguagem meio objetiva e direta de fácil entendimento. Aqui na descrição do vídeo eu também tenho o meu mini site do link espaço gratidão. Lá tem todos os meus atendimentos, todos os meus produtos, todas as minhas terapias, todos os cursos que oferecem, todos os produtos, tá legal? Então, você pode ir lá e escolher o que você quiser, caso você deseje. Lá também tem o link para você acessar o Instagram, já convido você para me seguir lá, afinal, lá eu coloco bastante conteúdo. Inclusive amanhã tem live onde eu respondo perguntas gratuitas também. E, e, né? E tem o link do meu WhatsApp também. Lá você pode entrar em contato comigo para agendar uma consulta ou para pegar meu endereço para mandar um presente para o Espaço Gratidão ou para mim, alguma coisa assim. Se você quiser tirar alguma dúvida, quiser conversar, também pode entrar ali no contato, em contato comigo pelo WhatsApp. Caso você deseje fazer uma doação para o Espaço Gratidão, tem a chave fixa aqui embaixo. Você pode pegar a chave e fazer a doação que você deseje. Tá legal? Lembrando que essa matéria já temporal, qualquer momento que você chegue, ela vai estar, né? Vigente. Afinal, não existem coincidências no universo, não existem acaso. Se você chegou aqui é porque era para você estar aqui. Gratidão, gratidão, gratidão. Acredito que eu dei todos os recados, né? Me sigam lá no Instagram também, porque lá eu coloco bastante conteúdo, bastante coisa. Quero agradecer rapidamente a existência de cada um de vocês. E vamos lá. Universo, salve a luz, salve o amor, salve o grande Espírito Criador. Salve os senhores do Akash, todas as famílias estelares. Toda a fraternidade branca, bruxa de bruxos, magas de magas, deuses e deusas, devas e divas, elementos e elementares. Salve a presença de cada um dos que necessitam de receber essa mensagem. Universo, fala pra nós qual é a mensagem para o coletivo de Escorpião, nesta manhã de quarta-feira, nove de fevereiro de dois mil e vinte e dois. Gratidão. Salve a luz, salve o amor, salve o grande Espírito Criador. Vamos lá. Deixe o seu comentário. Eu adoro saber da vida de você. E adoro saber o que vocês acharam. Eu adoro interagir com você. Momento de vocês acreditarem mais em vocês, de vocês se protegerem, fortalecerem o plexo solar de vocês e enaltecer, fortalecer, exaltar o poder pessoal de vocês. Existe uma vitória chegando aí. É hora de vocês acreditarem mais e fazerem as coisas que vocês terem. Mensagem do Universo para o coletivo de Escorpião. Vamos lá. Aê, boa. Então aqui eu tenho um quadro de copas. Uau. Um ar de ouro. E um sei de copas. Gente do céu. Um diabo. Eu vejo vocês, muitos de vocês presos no ego. Eu vejo muitos de vocês presos em ilusões. Ilusões de falta, ilusões daquilo que vocês querem, mas que não necessitam. Eu vejo vocês aqui numa energia onde vocês estão tão presos no ego de vocês. Tão presos naquilo que não é divino que vocês estão deixando oportunidades passarem. O quatro de copas aqui. O aso de ouro e o seis de copas. O que eu vejo aqui, escorpianos e escorpianas? O Universo querendo, né? Não só querendo, porque ele está bem aqui, claro, né? O Universo está trazendo um novo início sólido. O Universo está trazendo algo próspero para você. Algo material. O Universo está trazendo uma novidade que vai transformar a sua vida. Só que, para isso, existem dois poréns. Primeiro, você está, para começar, você não está focado em você. Você não está centrado no teu presente, no teu agora. Você está focado muito mais naquilo que você não tem. Você está focado muito mais naquilo que lhe falta. Você está focado muito mais naquilo que lhe aconteceu do que naquilo que está te apresentando para você no momento presente. Você está, né? Numa energia onde você precisa, necessita, observar melhor o que está acontecendo ao seu redor. Porque existem oportunidades que você está deixando passadas. O Universo está querendo te dar um presente e você está olhando nas direções erradas. Existe aqui uma energia onde você está totalmente desestabilizado. Desestabilizada. O Universo deseja te dar esse presente realmente a fim e é algo material. É algo material. É algo sólido. É algo próspero. Só que aí você precisa curar esse passado seu. Você precisa curar. Muitos de vocês precisaram curar a criança interior de vocês. Muitos de vocês nostálgicos assim, pensando naquilo que viveu, pensando atrás naquilo que não viveu. Muitos de vocês olhando para trás. A grande maioria é nostálgico. A grande maioria é... Pensando naquilo que um dia foi de vocês e que hoje não é mais. Pensando naquilo que desejava e que nunca conseguiu. Se sentiram muito de vocês se sentindo frustrado porque vocês não conseguem, né, arrumar o encosto que vocês desejam. Vocês não conseguem receber os presentes que o Universo tem para te dar. Parece que a vida de vocês está parada. Parece que a vida lá atrás, a vida de vocês parou lá atrás e que vocês não conseguem seguir adiante. Eu vejo vocês realmente presos na ilusão do passado, na ilusão da falta, na ilusão da escassez, na ilusão do ego. Eu vejo a necessidade de vocês temperarem a vida de vocês e vocês alquimizarem para vocês saírem dessa escassez, para vocês saírem desse conflito, para vocês encontrarem motivos para comemorar. Eu vejo vocês aqui numa energia. A grande maioria de vocês aqui, alguns estão buscando um novo amor, outros buscando uma oportunidade de trabalho. mas vocês estão numa vibração onde nada novo atrai a atenção de vocês. Porque vocês não querem um novo, vocês querem um passado. Um passado que já machucou, um passado que já... Ou vocês não querem o passado, mas vocês estão tão ainda machucados por esse passado que vocês ao mesmo tempo que desejam um novo, vocês não querem. Porque vocês têm medo que a mesma coisa aconteça novamente. E não é assim que as coisas funcionam. Nem sempre o universo vai permitir... Aliás, o universo nunca permite as mesmas coisas. A não ser que seja o que você necessita, porque você não está aceitando ver a realidade. Universo, mensagem para o coletivo. Aqui, ó. Cadê os sonhos de vocês? Cadê a alegria no coração de vocês? Cadê a disposição para construir o futuro, estudar, produzir aquilo que vocês desejam? Cadê a autoestima de vocês? Cadê a gratidão de vocês? Cadê vocês naquele empoderamento de atrair tudo o que vocês merecem? Vocês estão escorpianos e escorpianas? Vocês estão profundos? Vocês estão intensos? Essa intensidade que você está depositando nessa nostalgia, nesse momento de ficar olhando para trás, deposita para você alcançar os seus objetivos. Deposita para você superar, para você sair desse poço e surgir, ressurgir como afênicas, como vocês sempre fazem. Salve. 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 Energia para o coletivo de escorpiã. Vamos lá. Poxa, gente. Por favor, né, cara? Por favor. Temos um pádio de copas, uma justiça e uma lua. os sonhos de vocês são possíveis, mas vocês merecem. Só que vocês estão presos em um monte de ilusões. Vocês estão com a cabeça no mundo da lua. Sei lá onde vocês estão pensando, mas vocês estão deixando passar aquilo que vocês merecem, porque isso aqui é merecimento, é a justiça divina trazendo para você. Só que para isso, você precisa abandonar os seus medos, os seus traumas. Você precisa fechar ciclos, você precisa encerrar ciclos, você precisa passar por esse portal. E para você passar por esse portal, algumas coisas precisam estar para trás. Precisam ser deixadas para trás e você precisa simplesmente viver o agora para poder produzir um amanhã. Você tem a energia suficiente para alcançar o que você quer de maneira rápida. Você tem sabedoria, você tem o fogo transmutador, você tem força. Olha o leão aqui atrás. Você é um rei de pau. Você é conduzido pelo fogo transmutador. Não é a hora de desistir. É a hora de seguir a luz de vocês, porque a recompensa está próxima. Mas para isso, vocês precisam sair dessa lamentação, de ficar olhando para esse buraco negro. Vocês precisam parar com essa energia de ficar na lamentação. Vocês não são vítimas. Vocês sabem o que vocês precisam fazer. Vocês têm o poder. De todos os signos de água, vocês são os que mais têm o poder de transmutar essa energia. Vocês são mais poderosos para isso. o que é que te impede de deixar esse passado para trás para você receber algo melhor? Ou você não quer? Você quer aquilo que te machuca? Você quer aquilo que não faz sentido? É isso que você quer? Você quer ficar preso no passado que não te trouxe? frutos que não te trouxe a solidez? Esse passado, ele apenas serviu para te ensinar algumas coisas. É momento de você pegar e seguir em frente. É momento de você pegar e olhar para frente. Olhar para o agora. Levantar a sua cabeça. A justiça divina, ela deseja te dar. Tudo aquilo que você passou foi karma. você já encerrou aquilo que você veio para pagar, para fazer. Acabou. Agora é a hora de receber as dádivas do universo. É a hora de você colocar os seus pés no chão sem deixar de sonhar. Porque os sonhos, eles motivam e inspiram a gente. É momento de você buscar. É momento de você se livrar desses medos, desses traumas. Dessas sombras que te atormentam e que te fazem ficar preso lá atrás. Existe algo rápido para acontecer na sua vida mas não é de surpresa? Algumas energias chegando rápidas? Saia dessa energia de frustração de ficar olhando para quem te fez mal ou para quem pode te fazer mal. Dessa energia de peca. Saia dessa energia onde você acha que você está sendo uma vítima e você está sendo roubado que as pessoas estão te prejudicando porque ninguém está te prejudicando. É você que está se prejudicando. Se está acontecendo alguma coisa com você é porque você está pedindo é porque você está manifestando. Energia para o coletivo de escorpião. Mais ou menos. O que você está querendo? Você está em busca de um novo amor? Deixa o passado para trás. Não tem como você encontrar um novo amor encontrar sua chamada que chama gêmea. Reconhecer. não tem como você reconhecer não tem como você reconhecer a sua chamada gêmea se você estiver olhando para a direção errada. Não tem como você reconhecer o amor da sua vida se você estiver olhando para a direção errada. Não tem como você realizar sonho. Olha, dois páginas de copas no mesmo jogo, hein? Acredita, esse é o seu sonho? Ele vai acontecer. O que você quer? Uma chamada gêmea? Uma família? Saia do conflito. Esse conflito que você está vivendo essa energia onde você não sabe o que fazer um monte de conflito a cabeça perturbada são ilusões. São ilusões. É você com a cabeça no mundo da lua e você pensando um monte de coisas que na verdade não existem. É momento de você receber o sucesso. é o momento de você se doar para você de você trazer equilíbrio. Se você está numa relação onde o dar e receber está desequilibrado se você está num trabalho onde o dar e receber está desequilibrado e você está em qualquer situação onde o dar e receber está desequilibrado está errado está em desequilíbrio está ruim não está correto. É hora de você seguir a luz é hora de você trazer mais sabedoria é hora de você se amar de você se conhecer saber o que você quer fechar o ciclo para que você receba do universo aquilo que você merece uma nova ideia um novo projeto uma verdade vem à tona para você. Então aproveita essa energia escorpião energia para o coletivo de escorpião energia para o coletivo de escorpião nessa manhã de quarta-feira salve o povo cigano vamos ver o que o povo cigano tem para dizer para você eles sempre trazem umas mensagens que vão trazer a motivação que vocês precisam aproveita essa energia aproveita tudo isso que eu estou dizendo para você tudo isso que a espiritualidade está trazendo para você tome as suas decisões para com esse medo para com esse medo se desfaz dessa sombra não existe segurança tá pessoal se você não correr o risco você nunca vai saber se vai dar certo ou não se você não tentar você nunca vai saber se vai dar certo ou não a sua a escolha é o que determina o teu hoje e o teu amanhã o que você escolhe agora vai refletir em amanhã tá então assim o que você escolhe permanecer olhando para essa direção errada você não recebe o que é seu de merecimento você não encontra esse equilíbrio emocional você não encontra esse grande amor você não encontra esse trabalho que vai trazer alegria e felicidade para a sua vida você não encontra essa conexão com a espiritualidade tá tem uma uma caixão aqui é hora de finalizar o ciclo para você de escorpião escorpiano e escorpiana é momento de renascimento é momento aí de vocês encerrarem aquilo que não lhes serve mais e embarcarem numa nova realidade existe aí talvez uma nova pessoa para vocês escorpianos escorpiana um novo início que vai trazer muito mais alegria procurem analisar com a lógica e sentir no coração o que é verdade e o que não é existe aí uma energia de um novo início para você vamos lá seja em qual área for olha aqui o nove de felicidade nove de finalização nove de conclusão buquê de felicidade a rainha de espadas seguindo uma decisão objetiva vamos lá pronto olha o sol olha o campo uma energia de felicidade de iluminação e clareza de estabilidade de segurança mais um nove aqui dois noves aqui são finalizações o cão é a hora de você ser mais fiel a você é a hora de você buscar a tua felicidade é a hora de você ter o seu melhor amigo ser o seu grande amor ser a pessoa mais importante da sua vida há quanto tempo você já está sobrecarregado se sentindo pesado pesada há quanto tempo você está carregando pesos que não são seus há quanto tempo faz que você não se ama há quanto tempo você está imerta nesse lago de emoções frias estagnadas que vem estragando estragando e estragando mais um nove aqui existe uma vitória aí nos seus caminhos existe um reconhecimento existe a oportunidade de você realmente realizar seus sonhos mas pra isso é necessário fazer alguns cortes fazendo alguns cortes você colhe uma nova aliança um novo compromisso uma nova parceria isso eu estou falando em todas as áreas da vida abdeque a sua realidade pode ser no amor pode ser no trabalho pode ser no espiritual pode ser com você mesmo energia das ervas para o coletivo de escorpião universo o que vocês desejam transmitir ao coletivo de escorpião pra vocês escorpião eu tenho um mantra aqui eu quero eu posso eu consigo eu quero eu posso eu consigo eu me amo eu mereço você merece você é merecedor e eu vou falar pra você no centro de jogo um arcano maior a justiça a justiça é arcano maior aqui o universo está fazendo a justiça na sua vida o universo está trazendo que é o seu de merecimento cortando aquilo que não serve e trazendo pra você aquilo que serve a justiça divina está reinando no seu momento atual tá então preste bem atenção nas suas escolhas né porque normalmente quando a gente precisa fazer escolhas e o universo toma as rédeas da situação porque a gente não fez as escolhas normalmente é muito mais doloroso tá não porque eles são ruins mas porque eles realmente entendem que é necessária essa ação energética é enérgica e isso vai ser o melhor muitas das vezes a gente não entende e por isso a gente sofre e sente dor energia das ervas anísio estrelado você está muito explosivo pratique a tolerância e elimine o estresse caráter energético físico cheque que é a tua segunda cheque que é a hora de trazer mais alegria mais vitalidade mais criatividade mais lazer e prazer para a tua vida gratidão 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 tá gratidão de todo meu coração para vocês tá a cor vigente para vocês eu esqueci de falar lá em Libra mas a cor vigente para vocês é o laranja nessa semana o laranja ele traz alegria ele traz vitalidade ele traz criatividade usem o laranja que vocês vão trazer uma energia bem positiva para vocês gratidão caso você deseje uma consulta na tua energia uma consulta particular é só entrar em contato comigo pelo whatsapp caso queira fazer uma doação tem um fixe aí embaixo e não se esqueça deixa seu like compartilha se inscreve no canal você que ainda não insiste e comenta o que você achou da tiragem ou ao interagir com vocês gratidão vejo vocês amanhã na live onde eu respondo perguntas gratuitas ou na semana que vem beijo no coração namastê gratidão tchau tchau